Eu acho que eu nasci com essa característica de ser um nômade, assim, alguém que não gosta de ser de uma turma. Eu nunca gostei de ser de um clube, ou de uma turma, ou de um tipo de interesse só. Eu sempre gostei de transitar. Isso é uma característica natural minha, eu não sei bem porquê. Não acho que tenha uma explicação muito freudiana. Eu acho que eu vim com esse bicho carpinteiro, assim, de gostar de andar, sabe? De não parar em lugar nenhum e não ficar fazendo parte da turminha de não sei o quê. Meus pais puderam me proporcionar de educação. Essa talvez tenha sido a mais importante, né? O surf? É, meu pai com muito, muito esforço, cara. Ele praticamente sozinho com mais um amigo lá, engenheiro. Ele conseguiu construir uma casinha no Guarujá. Tinha lá, sei lá, acho que três, quatro anos. E eu fui colocado na praia. Eu tenho isso filmado, inclusive, que é muito legal. Um menêzão lá chegando. E eu fiquei completamente encantado com esse lugar do planeta, né? Esse lugar onde o líquido sólido se encontra, olha essa faixa ali. E hoje eu já estudei muito isso, tem questões químicas, que, enfim, a sua bioquímica se altera ali por causa de mil fatores do tipo de composição do oxigênio. Enfim, tem um monte de tentativas de explicação pra isso, mas me interessa menos as explicações e mais o estado de espírito, né? Eu sempre gostei muito de estar ali. E a coisa do oceano e da possibilidade de dançar com ele é muito mágica, né? Hoje muita gente conhece isso e, enfim, esse esporte se virou uma coisa popular. E campeonatos e mineirinhos e medinas e tal. Mas a história é muito maior do que isso, né? É a... acho que a maior metáfora aí é essa coisa de um... uma atividade, cara, que te leva imediatamente a sentir a sua pequenez, né? O quão pequeno e insignificante você é. A primeira lição que você tem no surf, cara, é isso. Assim, você é um merda. Você é um pontinho numa coisa gigantesca, fortíssima, infinitamente maior, que pode te matar a qualquer segundo. Então, assim, a noção da sua insignificância, cara, é a primeira aula. Depois vem uma aula importantíssima que é a finitude, cara. Você, no primeiro caldo, cara, que geralmente é o primeiro minuto da sua entrada no mar, você já sente isso, o primeiro caldo, cara. Você fala assim, nossa, eu posso morrer aqui se eu vacilar, né? E isso é muito importante. Acho que uma das coisas mais importantes do mundo, eu, enfim, não estou querendo aqui fazer proselitismo do budismo, mas o budismo é uma das filosofias que entenderam isso faz algum tempo, né? 2.500 anos. Porque, assim, a noção da finitude é fundamental para você ter uma vida minimamente decente, né? Então, essa é a segunda lição do surf, cara. A terceira é que você, sendo esse serzinho insignificante, ao mesmo tempo tem um potencial tão incrível, cara, que se você souber usar as ferramentas que você tem, desde a fisiologia, né? Da constituição do seu corpo, dos músculos, dos ossos, da força, da energia, da mente e tudo mais, se você souber usar isso, souber conectar ela com o oceano, cara, você sai dançando com ele. Quem pega uma onda, pode ser qualquer onda, e anda um pouco, não precisa ser a do Kelly Slater nem do Medina. Se você pegar uma onda em Mongaguá, cara, e andar uns 5, 6 metros, cara, é uma sensação de domínio sobre o próprio ser e harmonia com o todo, que é indescritível. É por isso que muita gente, inclusive, fica maluca, né? E só pensa nisso, só faz isso, só fala disso. Porque é mágico mesmo. Então ter feito pelo menos uma viagem por ano, só pra pegar onda, e é como se fosse um retiro, cara. Essa de ir sozinho, mesmo quando eu vou com um amigo, tem esse papel na minha vida. É semelhante a um retiro, sabe? Você vai pra um lugar, fica lá meditando, ou rezando, ou o que você queira fazer, ou fazendo tricô, enfim. Saindo do turbilhão, né? Então eu procuro fazer essas coisas, meu, e principalmente não parar de surfar e me manter perto disso, porque eu acho que é uma tremenda terapia e você economiza muito em psicanalistas e remédios, etc. Estudiosos da economia falavam até agora que o pior período da economia do Brasil tinha sido da metade dos anos 80 à metade dos anos 90, né? A década perdida. A gente foi lançada em 86. Então, meu, eu uso essa analogia, é como se você chegasse na praia de boia, geladeirinha de isopor, guarda-sol, e tá vindo aquela onda do tsunami, sabe? Daquele filme sobre o tsunami, que vem aquela onda, assim. A gente entrou no jogo, cara, na hora que o tabuleiro virou. Então, assim, crise e dificuldades é a nossa história. Mas não é nem só isso, cara, são as tentações, por exemplo. A gente, pô, várias, várias, sei lá, dezenas de vezes a gente já foi assediado para compra, para aquisição, para merge, né, para fusão. Brilhou o olho? Grupos grandes. Sem dúvida, cara, brilha o olho, é uma tentação, né? Teve momentos que a gente estava super mal de grana, cara, e vinha um grupo grande, falou, olha, vem pra cá, vou te dar um... Na época era um Opala diplomata. E você vai ter o cargo, não sei o quê, o salário, não sei o que lá, se os problemas acabaram, né, organizações está bajando. Então, são milhões de, digamos, de armadilhas ou de possibilidades, de vias, né, que você pode tomar e uma delas pode te levar para um buraco, né? Por que razão que a gente não fez negócio, cara? Não é porque a gente queria ficar independente, hippie e tal, não é isso. É que nenhuma das vezes, cara, a nossa sensibilidade mostrava que nenhuma dessas vezes as pessoas que vieram aqui entendiam exatamente o que era a tripe. Então, eles vinham com um projeto meio americano de Merge and Acquisition, em que você encampa, né, meio que uma fagocitose, assim, sabe aquela coisa da aula de biologia que a célula engloba a outra e come e a outra desaparece? De gelo, cospio... Exato. E não é porque as pessoas eram malvadas ou Dr. Evil, não é isso, cara. É que o modelo da época, que ainda é o vigente, cara, não é o da cooperação, de você dar condição... Agora está começando a ser, né, essa coisa da incubadora, da aceleradora e tal. Os caras já estão entendendo que o negócio não é controlar. Sim. Olha bem essa palavra, né. Eu quero controlar, eu quero controle. Para você que falou de felicidade, mundo interno, emoções, isso mexe com tanta coisa, né? É, assim, se eu quisesse... Eu vou dominar, eu vou dizer como vai ser, é pra cá, é pra lá. Exatamente. Se eu quisesse essa vida, que você troca tempo por dinheiro, eu não teria feito a trip. Eu tive, pô, como eu falei, eu, trip, né, o grupo aqui, muitas possibilidades, cara, de fazer associações, de vender, etc. E eu, pessoa física, né, tive várias oportunidades de ir trabalhar em outras coisas com convites muito interessantes. E não me interessou por isso, porque eu, se eu quisesse, enfim, trocar meu tempo e minha existência por grana, putz, eu teria mil outras coisas, inclusive o próprio direito, né? Eu me formei. Minha família tem vários advogados, inclusive meu pai e meu irmão, tem um escritório. Eu poderia ter entrado nessa, se eu estivesse objetivando um êxito profissional no sentido mais de grana, etc., mais rápido. Essa era uma via, por exemplo. Eu não quis nenhuma dessas, cara. Eu queria ter a minha história, construir a minha história e, principalmente, fazer alguma coisa que fosse útil pra mais gente. Tentar achar um caminho que não fosse só pra mim. Eu acho que o mundo tá passando por uma das transições mais radicais que, puta, sei lá, dos últimos séculos, talvez. Então tá realmente um processo de revisão de tudo, né? Tudo. Trabalho, pô, pra que serve? Por que eu tô aqui? Por que eu quero exatamente grana, não grana? Enfim, tudo tá em xeque, cara. Essa frase dá pra fazer vários memes, né? Do Aécio, tudo tá em xeque. Mas o... Então, eu acho que assim, a feminilidade, a questão de gênero, as 200 possibilidades de orientação sexual e tal, tudo isso tá vindo pra tela, né, cara? A gente tá fazendo trabalho agora pra um banco muito grande. Pô, os caras têm, sei lá, 26... Eu vou chutar, tá? 26 funcionários mudando de sexo. Assim, quando que um banco tinha que lidar com esse tipo de questão, cara? Isso é absolutamente inédito, né? Então, o presidente do banco está precisando lidar com isso, cara. Tem que entender isso, dialogar com isso. E acolher. Então, assim, da mesma forma como a mulher, cara, tá de alguma maneira exigindo uma outra abordagem, né, do mundo em relação a ela e vice-versa, o homem também, cara. E o homem tá mais perdido ainda, eu acho. Acho que tá todo mundo bem perdido, hein? Então, acho que existe isso. Existe uma mudança muito radical de todas as referências, padrões e indicadores. E tá todo mundo tentando, pô, se acomodar aí, encontrar um lugar em que faça sentido, né? Pra sua própria forma de, enfim, de se comportar, de viver, né? A TRIP nunca foi uma revista sobre consumo, sobre estética ou sobre tatuagem. Apesar de ter sempre falado sobre essas coisas todas, a essência da gente, como revista e agora como, enfim, canal de TV digital e rádio e eventos e todas as outras coisas que a gente faz, continua sendo isso, tentar entender o drama e a mágica da existência humana, né? As dificuldades, as angústias, os medos e as alegrias, os, enfim, os êxitos, as conquistas e a capacidade infinita do ser humano, né? Isso sempre foi o que nos interessou mais. Então, assim, o Brasil, cara, é um país, pra gente não baixar o nível, é um país adolescente, né? Que é sensual, que é interessante, que tem todo um potencial pela frente, mas que é desengonçado, que é atrapalhado, que faz muita merda, que tem ângulos horrorosos e outros lindos, né? Eu acho que essa analogia cabe, né? Mas o fato é que é uma jornada muito legal, que a gente ama, se eu voltasse um tempo, teria, faria exatamente a mesma coisa, né? Talvez com um ou outro, enfim, movimento diferente, mas a espinha dorsal faria a mesma, porque eu me sinto muito inteiro e muito bem. Quando você olha, por exemplo, essa sacanagem toda que tá vindo à tona agora, você tem dois jeitos de ver, eu acho que esses dois jeitos convivem, né? O primeiro é que você se sente um trouxa, né? Um idiota por estar pagando imposto, por estar tentando trabalhar direitinho, frustrado, decepcionado, traído. Por outro lado, você se sente muito bem porque você fala, puta, eu não sou isso, né? Eu escolhi o outro caminho, né? Então eu não me prostituí, eu não vendi minha alma, eu não me corrompi, né? Então eu acho muito legal, cara, assim, trabalhar com isso que a gente faz, tem sido extremamente recompensador e... Sim. Agora tem isso, né, cara? Se você tá num país que não tá consumindo cultura, né? Ele tá preocupado em... É adolescente, ele tá preocupado em comer... Sobreviver, dependendo do contexto, né? É, em ver, em alimentar os seus instintos básicos, né? Sim. Então, pô, sei lá, sexo, terror, paixão, isso tá mais nesse momento da evolução, né? Mas eu acho que a gente tem, de fato, assim, tido bastante êxito por não perder o dedo no pulso, né? Tem um pouco a ver, acho que com o que você tava perguntando, né? A gente, pô, trinta e tantos anos depois, né? Mais de trinta anos depois, sou suspeito, evidentemente, mas eu acho que a gente continua com um grau de contemporaneidade bastante grande. Como é que se faz isso, né? Como é que você sai de 24 pra 55 anos mantendo a antena, né? É fácil, cara, assim, é só você conectar com o sentimento real das pessoas e não com a casca. Se eu quiser falar com você de gíria ou das últimas tendências da tatuagem ou, sei lá, da música funk, cara, eu não sei, nem quero saber. Mas se a gente falar sobre morte, sobre angústia, sobre potência, sobre medo, cara, eu vou ter alguma coisa pra te dizer. Sim. Porque é isso que eu pesquiso, né? Então, acho que o que faz a trip ser contemporânea, ter tônus, estar viva, forte e, pô, e ter um momento em que, né, as empresas de comunicação estão super... Em crise. Em crise, cara. Eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? A gente sempre soube o que perguntar. Sim. Fazer as perguntas certas. Paulo. Beleza? Queria te agradecer demais pelo tempo. Pô, adorei, meu. Foi ótimo. Papo muito bom, muito bom mesmo. Eu nem curti, as perguntas foram ótimas. Agradeço o Câmbio e a Riga, que estão aí atrás. Agradeço a Vaianas, que foi mecenas, de mais uma edição do Papo. Conversas que realmente importam. E até a próxima. Valeu, Gui. Obrigadão. Valeu. Valeu.